E ora a polícia militar prendeu um homem e encaminhou uma mulher na madrugada de hoje suspeito de praticar em tráfico de drogas aqui em Três Lagoas. De acordo com a PM, a equipe da Força Tática realizava um patrulhamento pela Vila Piloto quando se deparou com um motociclista. Ele estava saindo de uma residência e quando ele visualizou a viatura, ele ficou nervoso. Ele mudou a direção repentinamente e aí um prato cheio para os policiais. A equipe realizou a abordagem, identificou o suspeito e ao realizarem a busca criminal constou contra ele uma extensa ficha criminal. Crimes como tortura, furto, falsidade ideológica. Ao ser vistoriado o compartimento de cargas da moto, os policiais encontraram ali três tabletes de maconha pesando 997 gramas. E ao ser indagado, ele falou ali que a droga era para a sua, para o seu consumo, né? A droga é para o meu consumo, meu consumo pessoal. Você já imaginou? O cara ia ficar doidão, né? Ia ficar malucão, ia ficar pichiluco o cara ali, né? Com ele também os policiais encontraram a quantia de R$ 1.508. E antes da abordagem, havia ali no portão da residência onde ele saiu, um outro indivíduo. Ao ver a abordagem, ele correu para dentro da casa. Aí os policiais foram lá e realizaram a abordagem dele, né? A mulher, que é dona da casa, veio e disse, ó, pode entrar na minha casa, que na minha casa não tem nada. Aí a polícia falou, beleza, não tem nada aí não? Então nós vamos procurar. Em cima da geladeira, os policiais encontraram três porções de substância análoga à maconha, as quais pesaram 72 gramas, sendo que em cima do armário, ainda foi localizada uma balança de precisão. Essa balança que é comumente utilizada para o peso aí de drogas. E após o seu fracionamento, a mulher disse que a droga era do seu esposo. E ao verificar os antecedentes, a polícia foi lá. Vamos verificar o antecedente desse rapaz? Vamos lá. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, e entre outros. Era uma ficha criminal extensa. Tá aqui, ó. Ó, ó o que foi apreendido aqui, ó. A balança de precisão, o dinheiro trocado, né? As drogas todas, enfim. Aí o cara foi encaminhado para a delegacia, a esposa também foi para a delegacia, mas ela foi como ali depoente, né? Ela vai prestar o depoimento e falar por que essa droga estava dentro da casa dela, né? Por que o marido estava com essa droga dentro da casa, enfim, um rolo danado, né?